Vocês pediram e eu trouxe as 5 melhores cortadoras e gravadoras laser de entrada pra vocês comprarem em 2023. Bora lá! Fala gente, tudo bom? Meu nome é Rafael Baia, sou designer de produto e eu vou mostrar pra vocês as 5 melhores cortadoras laser pra vocês terem em casa. Modelinhos mais simples de entrada de diodo, não são cortadoras de CO2 pra vocês terem em casa. E o mais legal disso tudo é que o Aliexpress tá em promoção e eu vou mostrar pra vocês aqui também alguns cupons que vocês podem utilizar pra ter um valor um pouquinho mais amigável. Lembrando que essas cortadoras não estão normais em Brasil, então provavelmente vocês vão ter que pagar imposto de importação. Mas uma dica aqui, se você conversar com o vendedor, às vezes ele consegue declarar um valor um pouco menor e vai facilitar pra você também se você for taxado. Sem mais delongas, vamos lá pra tela conhecer esses 5 modelos. Lembrando que todos os modelos vão estar aqui embaixo na descrição o link deles. Vamos ao primeiro modelo que é a Nege Trade. Então esse primeiro modelo vai ser um modelo bem de entrada pra gente começar aqui. Ela é a evolução da Nege 2S que a gente mostrou no ano passado. Primeiras coisas que a gente tem que notar quando vai comprar uma cortadora laser é a potência, pessoal. 40 watts que diz aqui não é a potência real dela, tá? Isso aqui é a potência de entrada. Quanto que entra de energia nela, vamos chamar assim. Não só dinheiro elétrico, tá? Mas o que importa pra gente é a potência de saída no diodo laser. E isso a gente vai descobrir lá embaixo, ó. Vamos lá. Tá? Então aqui, ó. Se você for no Optical Power, 5.5 watts. O que é bem legal, porque o modelo ano passado, eu acho que era um 2.2 watts. Então ela teve um upgrade aí substancial. E tem algumas coisas bem interessantes nela também. Então ela tem uma área bem bacaninha pelo tamanho dela. Então uma área de 170 por 170 milímetros. E você consegue transportar ela, ela é muito móvel. Isso é muito bom. Você pode colocar em cima de um MDF, colocar em cima de um tecido e gravar ali no local. Isso facilita demais. Diferente dos modelos maiores. Então pra quem tá começando aí, querendo fazer as primeiras gravações, é um modelo bem interessante. E ela consegue também já cortar algumas coisas. O fabricante diz aqui embaixo, ó. Que ela consegue cortar plywood, né? Que seria o compensado naval, o MDF. Só que não dá pra confiar tanto nisso, tá? Dá uma olhada em reviews, em vídeos no YouTube, que você vai conseguir ter um parecer melhor sobre isso. E uma coisa interessante também, que ela já vem aqui com a conexão Wi-Fi. Então você consegue um aplicativo mandar coisas pra cortar e gravar nela. Então isso também já facilita bastante, principalmente pra quem tá entrando e não tem tanta experiência assim em softwares como Lightburn ou Laser Gable. É isso. Então esse é o primeiro modelo. Tá R$ 1.400, tá? Essa aqui já tá bem legal porque ela tá no Brasil. Então você vai ter o frete gratuito aí sem risco de ser taxado. Então é um modelo bem interessante realmente pra quem tá querendo começar. E vou deixar alguns cupons aqui pra vocês utilizarem no AliExpress. Porque a gente tá na promoção de janeiro do AliExpress. Então dependendo de quando você comprar, dependendo do produto que você comprar, você vai conseguir utilizar esses cupons. Vou deixar todos os cupons e todos os links aqui dessa lista na descrição. Vamos lá pro segundo modelo. Modelo 2, a Orto Master 3, tá? É a evolução da Orto Master 2. E ela tem algumas coisas bem interessantes pra gente dar uma olhada. Vamos descer lá. Primeira coisa, pessoal. Ela tem uma área de R$ 400, tá bom? É uma área bem bacana e já vem também com sistema de Wi-Fi e aplicativos já embutidos nela. Então você vai conseguir também mandar suas cortes, suas gravações através do telefone, se você quiser. Eles alegam aqui uma velocidade maior. Eu até acredito porque ela realmente tem uma estrutura bem robusta, tá? Bem mais robusta do que os modelos similares aí. Então realmente é um plus aí desse modelo em relação aos outros. Também vem com a proteção visual pra você não ter raios do laser ali prejudicando, tá? E aqui, falando aqui da estrutura dela, realmente muito robusta, muito interessante essa parte. O laser dela, a gente já viu essas tecnologias em outros vídeos, é um laser duplo. Então são dois lasers de 5 watts que totalizam 10 watts, tá? Então vários modelos já estão fazendo isso desde o ano passado. Se eu não me engano, é a primeira vez que a laser, que a Ortur, traz isso pra gente, tá? Então isso é bem legal. E isso também dá uma precisão bem interessante quando você tá falando do tamanho do laser. Que aí geralmente é entre 0,5 e 0,05 e 0,1 milímetro de espessura. Então é bem preciso mesmo. E ela já vem também aqui com a questão do foco pra você ajustar. No mais, pessoal, é uma laser comum, tá? O destaque aqui é o botão de emergência, a estrutura dela, a boa construção que a Ortur traz, o sistema de segurança pra criança, pra você não deixar isso aqui pra qualquer pessoa utilizar, porque realmente é um aparelho que pode ser perigoso, tá? Muito bem construída e eu acho que esse é o ponto alto aqui. 400 por 400 a área dela, novamente. Lembrando, pessoal, sempre que vocês quiserem, vocês sempre me perguntam isso. Rafael, corta, sei lá o quê, grava em metal. Eu não testei todas essas máquinas, então fica difícil eu falar. A melhor coisa que vocês fazem é ir no YouTube e procurar o vídeo review que geralmente as pessoas fazem mostrando cada uma delas e como elas se comportam em cada um desses materiais. Se não achar isso, vai no site da fabricante. Aqui lá você vai ter uma informação muito mais precisa, tá bom? Vamos pro próximo modelo. O modelo 3 é a nossa marca queridinha aqui do canal, que é a ScoopFan. Eu tenho uma ScoopFan S9, tá? Que foi uma das primeiras a trazer o laser, que chamam de laser comprimido, né? Que é o laser que ele tem um foco mais apertadinho, que dá mais potência pra ele. Então isso aqui basicamente é a mesma estrutura da S9, da S10 e da S20, só que agora traz um modelo com um laser mais potente. Então a gente tá falando aqui, tem três modelos aqui. S30 com 5 watts, 10 watts e 20 watts. Vou explicar pra vocês. A atualização aqui, pessoal, é a seguinte. Primeiro, a estrutura basicamente é a mesma. A gente tem uma diferença aqui no eixo X, que agora são guias lineares ao invés de holdanas, tá bom? Então isso faz uma diferença na qualidade da movimentação, que por consequência vai fazer também uma diferença na qualidade da sua gravação. Então se você for comprar uma laser de entrada, que é uma laserzinha bacana, esse modelo aqui de S30 com 5 watts é interessante e o modelo com 10 watts também é bem interessante. Se você quer realmente cortar coisas, aí eu já aconselho ir pro modelo de 20 watts. Lembrando que lasers de diodo não conseguem cortar acrílico transparente, tá? Isso é uma dúvida muito comum. Eu nunca testei essas de 20 watts, tá? Mas as de 10 e de 5 não conseguem, então 70 é isso. Então, pessoal, é uma máquina de 400x410, tá? Ela já vem com o Air Assist integrado, isso é muito legal, tá? Então ela já vem com o ar ali no laser pra melhorar a qualidade e também diminuir aquele esfumaçado que fica, tá? E vamos descer aqui pra dar uma olhada na explicação. Então, aqui que eu falei pra vocês da questão da guia linear, que vai dar uma melhor qualidade. Ela já vem com os end-stop, então você vai ter o fim de curso aqui, tá? E eu quero mostrar pra vocês aqui o laser dela. Esse modelo aqui, como eu falei, daquele outro de 10 watts, são lasers de 5.5 watts duplicados e se juntam, então 10 watts. Aqui são 4 lasers de 5.5 watts. Eles botam 6 aqui, mas na verdade é 5.5 a 5, tá? Então são 4 lasers juntos que vão dar os 20 watts. Então realmente é bastante potência pra uma laser de diodo. E tem o Air Assist também, que isso dá uma melhorada também na gravação, tá? Bom, todas aquelas questões de gravação também via Wi-Fi. E você vai ver que é possível gravar algumas coisas, inclusive cortar metais aí de 0,05 milímetros. Então realmente é uma laser muito potente, tá? E um custo bem acessível, eu diria, se você for comparar com as lasers de CO2. Então esse é o nosso terceiro modelo. Vamos ao nosso quarto modelo, que é da Atomstack. É uma marca muito conhecida também. E esse aqui é um pouco diferente do que a gente viu até agora. Esse aqui é um laser de fibra, tá? Eles chamam Fiber Laser, né? Que é o laser que ao invés da cabeça se mexer, a cabeça que tá com o canhão laser ali se mexer, Porque o laser, na verdade, muda a direção que você consegue gravar. E isso é muito legal e ele tem uma potência bem interessante também, tá? Então isso aqui é bem voltado para quem quer gravar coisas, só que em lugares não muito apropriados. Então, por exemplo, aqui, dando um exemplo de um escaninho, sei lá, parece um armário, que a pessoa pode encostar ali, mirar, botar certinho e você consegue gravar, tá? Então você consegue colocar em lugares bem mais complicados, em lugares inclusive meio curvos, redondos e você consegue ter uma mobilidade muito grande com esse laser. Ele também tem um sistema aqui de lentes completamente diferentes do que vocês estão acostumados aí, dessas lasers de diodo. Enfim, é uma laser realmente muito mais avançada tecnologicamente, mas obviamente a gente vai ter uma área de gravação aqui menor. Mas olha aqui o que você pode fazer. Então realmente é para quem trabalha com gravação. Então, cartão de visita, decoração. Então é uma máquina bem interessante, principalmente pelo tamanho, porque ela é muito reduzida, então você consegue gravar bastante coisa nesse tamanhozinho aí. Diferente, bastante materiais diferentes, inclusive metais. Então aqui é uma área de 70 por 70 milímetros, uma área pequena, como eu disse, mas inclusive num processo produtivo também interessante, como está mostrando aqui. Então esse é o nosso quarto laser. Vamos ao nosso último modelo, que aqui eu acho que os caras já ficaram malucos mesmo, vão falar assim, vamos botar 10 lasers na cortadora. E foi isso que eles fizeram, não 10, mas botaram 6. Então estamos chegando aqui a 33 watts de potência. E estamos chegando ao nível, ao reino aí das CO2. Não dá para comparar tanto, porque a CO2 vai queimar com uma temperatura mais alta. Mas na potência a gente está chegando muito próximo, dá para você fazer muita coisa interessante. É claro que o valor é mais alto. Então possivelmente, talvez não valha a pena você trazer essa cortadora aqui, talvez valha a pena você comprar uma CO2. Mas tudo vai depender da sua aplicação. Às vezes pelo tamanho dessa, comparado a uma CO2, vale a pena. Bom, coisas legais dela aqui. Já vem com o Air Assist, já vem com o display, touchscreen, botão de emergência. Então algumas coisas bem legais que ela tem aqui. A estrutura dela, infelizmente, ainda é de Roldana, tá? Mas ela já traz aí esse laser, esses 6 lasers juntos. Então aqui, ó, 6 lasers juntos, totalizando 36 watts. Na verdade, como eu falei, não são, não é 6 watts, são 5.5. Então, dá essa conta aí que eles mostraram de 33.92. Pode botar aí por volta de 30 watts, é bastante potência. E aqui os materiais que ela acaba cortando com isso. Então, uma placa aqui de madeira, que eu não sei que tipo de madeira é essa, mas 30 milímetros de madeira, com velocidades altas, acrílico de 20 milímetros, MDF de 9, chapa de aço de 0.1 milímetro. Então, realmente, você consegue fazer muita coisa com essa laser aqui, tá? Mas, pelo valor, talvez não seja tão interessante assim. Você trazê-la para o Brasil, principalmente porque você pode ser taxado. E aqui uma dica, é você conversar com o seu vendedor, tá? Comprou, fala com ele lá, fala da nossa situação do Brasil, o Brasil que é difícil, geralmente eles dão uma ajuda. Bom, então, essa aqui é a TomStack S30, muito parecida com a S20, que a gente já mostrou aqui no vídeo anterior, mas agora turbinada com mais dois lasers, tá? E a estrutura, basicamente, é a mesma coisa. Uma máquina bem interessante, se você tiver capital para ela. E aí, qual desses modelos você mais gostou? Deixem aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. E se você gostou desse vídeo, peço que você dê seu like, se inscreva no canal, isso ajuda demais. A gente continua trazendo os conteúdos aqui para vocês. Até a próxima, pessoal. Que a Força R3D fique com vocês. Tchau, tchau.